Me chamo Isabela Pisa, sou consagrada na comunidade católica Shalom, moro atualmente na missão de Teresinha, essa missão em cidade calorosa, graças a Deus, e eu venho aqui partilhar com vocês um pouquinho sobre a vivência quaresmal de um cristão. Todos nós já conhecemos aquelas práticas de não comer doce, de se abdicar do açúcar, do chocolate, do refrigerante, do café, daquilo que nós gostamos muito, mas hoje eu venho trazer para vocês novas propostas, como a proposta de termos mais atenção às necessidades dos outros que estão perto de nós, seja dos nossos familiares, das pessoas que trabalham conosco, das pessoas que nós encontramos, seja no Uber, no mercado, na rua, temos essa disposição e atenção com a vida dos outros. Para quê? Para que nós possamos sair do centro das nossas vidas. Às vezes a gente fica centralizado, aquele negócio de eu, a minha vontade, o meu querer e tudo mais, porque eu, 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 uma oportunidade na quaresma é sairmos de nós mesmos, deixarmos com que Deus habite no centro do nosso coração. Outra forma também de nós vivermos essa saída de si é vivendo o despojamento. Às vezes nós temos coisas em excesso e aí o convite da quaresma é também nos empobrecermos como Cristo, que se fez pobre. Então a gente vai se despojando daquilo que nós temos em excesso também, mas não somente, porque o despojamento, aquele que nos custa, não é daquilo que nós temos em excesso e dizemos, não, isso aqui, não é, eu tenho mais, eu vou dar pra fulano. Não é isso, é daquilo que nos custa, aquilo que nós gostamos, aquela melhor calça, aquele melhor vestido, aquela melhor roupa, né, que nós temos. E também, meus irmãos, temos uma atenção, atenção grande para nós mesmos, com as nossas necessidades também, no sentido de, né, as nossas práticas de confissão, de santa missa, né, de a vivência mesmo quaresma, né, daquilo que nós somos chamados nesse tempo como igreja. Eu espero ter os ajudado, né, em qualquer coisa, estamos à disposição, que Deus nos dê a graça de uma grande saída de si nesse tempo, para que Deus habite o mais profundo do nosso coração nessa quaresma. Deus abençoe. Xaô!